Olá, meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial. Eu fui numa feira de construção aqui no centro de exposições e eles dão aqueles catálogos com as peças. Esse aqui era o fundo, né? Tirei, só que eu coloquei um pedaço da cortiça, né? Que era o retalhinho que tinha sobrado do outro tutorial. Só que aí na hora de eu ajeitar aqui quebrou, né? Uma plaquinha aqui, ela é resistente, mas acabou quebrando. Então eu vou reforçar aqui com o EVA, né? Marrom que eu tenho, pra deixar ele durinho. Porque eu achei esse espelhinho que era de um... Acho que de um espelho, né? Que abre e tal. Então aí eu já colei a cortiça, porque ela tem a colinha, só que eu deixei... Não tava colando nesse... É um plástico, né? Um, sei lá, um material diferente. E aí colei com a cola, né? De silicone mesmo. Então eu vou reforçar aqui, essa parte que acabou rachando aqui. Eu fui ajeitar a cortiça e só não porque quebrou. Então eu tenho um monte de catálogo que tem essas pecinhas. São de revestimento, de azulejo, de piso, de madeira, né? Então... Aí eu reaproveitei hoje. Não queria o catálogo. O catálogo eu guardei por muito tempo. Mas o curso, na época, né? De arquitetura era caro como é até hoje. E no Senac eu ganhei um curso de design de interiores. Eu fiz o curso um ano e pouquinho. Do design, eu ia todos os dias pra aula. Então, aí, né? Tem essas feiras, assim, pra mostrar os lançamentos. Ela já fica mais... Eu acho que eu vou colar até duas vezes. Pra ele ficar mais resistente. Antes de colar aqui, eu tenho este tassel, né? Que eles chamam, que você pode fazer chaveirinho. Então, a gente... Na época, eu tava usando como brinco. Eu vou colar ele... Porque esse espelhinho, eu ia colocar assim, quadradinho. Mas eu resolvi colocar ele assim, né? Na forma... Então eu vou colocar esse aqui na ponta. Acho que tá bastante. Colar de silicone aqui. E... Na borda. Ela tem uma alcinha. Eu vou pôr bem aqui. Segundo pedaço de erguia, porque senão vai ficar... E a arca da pontinha. Aí eu vou pegar o meu espelhinho. E vou colar bem... No meio da minha pecinha. Aí eu tenho essa cortinha aqui de sisal. Eu vou fazer um acabamento aqui. Pra fazer uma alcinha aqui pra pendurar. Vou passar cola. Fazer uma alcinha pra pendurar. E continuo colando. E aí eu vou pegar o meu espelhinho. Amém. Bom, nessa cola aqui, depois que ela seca, você consegue tirar, né, essas fiapinhas que ficam, vai pra tirar alguma coisinha. Aí aqui, pra ele não ficar o espelho sozinho, vou colar também um pedaço de, né, nessa coisinha aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 acabamento no espelho. Depois com calma eu tiro o excesso de cola, porque ela seca e dá para você limpar onde você acabou sujando com a própria mão. Tem que segurar um pouquinho para fazer o acabamento. Aqui eu poderia colocar alguma coisa. Eu fiz o acabamento ali, mas acho que ela é muito fininha. Acabamento só para fazer a argolinha aqui. Estou achando que está faltando alguma coisinha. Deixa eu ver se eu tenho uma coisinha. Então, vamos lá. Vamos lá. Essa aqui é uma meia pérola, só que ela tem umas bolinhas, acho que ficou bonitinha. Achei que estava faltando alguma coisa. Ai, ficou lindo! Adorei. Olha que fofo. Adorei. Sabia que estava faltando alguma coisa aqui. Essa aqui acho que é a manchinha do... Depois eu vou tirar o excesso de cola que ficou aqui. A gente acaba segurando, né? Acaba sujando a mão e a mão acaba... Ó, tá vendo aqui atrás? Mas agora que está sequinho é fácil de tirar, né? Com calma dá para tirar o excesso de cola. Então pode ser até papelão, né? É que eu tinha essa estrutura de revestimento. Aí eu achei esse espelhinho e falei, ah, não vou jogar fora, mas achei muito pequenininho. Olha, ficou um ornamento super bonito. Eu tenho esses aqui. Na época eu paguei um real esse tassel de... Mas dá para fazer, né? Se tem o material, você faz super... E eu tenho um aparelhinho que eu comprei na DAS que faz excitação. Super facinho. Eu fiz de... De lã mesmo. Estava testando o aparelho. Mas eu tenho desse material. Pode ser até dessa aqui, de... Né? Do sisal. Dá para fazer de qualquer... De qualquer linha. Faz o... Como? Ai, mas eu achei lindo. Espera, ó. Se fosse um espelho, como é que ia colocar? E era cinza, né? Essa parte de baixo. Mas achei super bonito. Assim, é todo rústico. Eu gosto desses tons... Os terrosos, né? Ficou... Ficou no... Com sisal. E eu achei que estava faltando alguma coisa. Eu ia colar aqui inteiro, mas acho que não ia ser legal. Eu ia colocar ele assim. Mas na hora de pendurar ia ficar estranho. Eu falei... Ah, não. Como eu queria colocar este... Citação para ficar diferente. Então, eu pensei em... Né? Colar ele... Nesse formatinho. Colindo. Então, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?